Olá, está começando mais uma edição do CINOTÍCIAS com as principais informações de Linhares e região. Na edição de hoje você vai ver. Tiroteio em plena luz do dia no bairro Shell assusta moradores. Tentativa frustrada de assalto à relojaria termina com uma pessoa ferida no centro da cidade. Farmácia é assaltada também no centro. Cresce o número de adeptos do crossfit aqui em Linhares. Grupo M se apresenta na Igreja Batista Memorial de Linhares nesta noite. Confira também uma entrevista com a dupla João Vítor e Vinícius. Um clipe da dupla linharense está fazendo sucesso nas redes sociais. Veja ainda a coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. E o esporte, é claro, é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. O primeiro congresso estadual das guardas municipais do Espírito Santo terminou nesta sexta-feira aqui em Linhares. O evento foi organizado para discutir a aplicação da lei geral das guardas municipais no país e durou dois dias. Durante dois dias consecutivos, guardas municipais de vários estados estiveram reunidos em Linhares para participar do primeiro congresso estadual da categoria. Em pauta, a aplicação da lei 13.022, que regulamenta as guardas municipais em todo o país. A guarda municipal colabora com a segurança pública em Linhares já há 50 anos. E o primeiro congresso estadual das guardas municipais realizado aqui no município debate assuntos que possam melhorar a qualidade do serviço prestado à população. Tendo essa interação, é estar conhecendo outras realidades de guardas municipais para que a gente possa fomentar isso de uma forma a contribuir na segurança pública e de que isso vá refletir depois na população, no dia a dia da população. Um dos palestrantes do congresso foi o secretário estadual de segurança pública André Garcia, que falou da importância da atuação das guardas municipais. A atuação delas, especialmente em questões relacionadas à segurança do cidadão do munícipe, dos prédios, dos imóveis municipais, das escolas municipais, nas ações de vídeo monitoramento, são fundamentais para que a gente possa desonerar a polícia militar, especialmente, dessas funções e que ela possa dedicar mais energia e mais atenção para ocorrências de maior complexidade. Ao final do encontro, a avaliação dos participantes foi positiva. E eu estou aqui e estou vendo como que funciona Linhares. Estou conversando com o pessoal de Anchieta e eles me contam a realidade deles. Aí tem Cachoeira do Itapemirim, tem Presidente Kennedy e a gente vai trocando ideia e vai vendo que cada um tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. A coisa ruim eu posso consertar, a coisa boa eu posso melhorar. Então, essa interação entre diversos estados e cidades é muito salutar. Trazer ideias, uma estrutura para a nossa guarda municipal, para que ela possa ser mais ampla. Vai melhorando a interação entre os municípios. Então, automaticamente, isso vai criando um vínculo, um elo, para que segurança pública funcione dessa forma. Quem também esteve presente no evento e falou sobre a importância do encontro foi o Vice-Presidente Nacional das Guardas Municipais. O momento é de trazer para a sociedade também informações sobre a atuação operacional da guarda, a qualificação que a guarda vem sofrendo e o serviço de qualidade que as guardas municipais têm se preparado para oferecer para a sociedade, já tem oferecido na verdade. Bom, esse congresso contou com o apoio da TV Sim e Record News em Linhares. Um marco que para a cidade, no primeiro congresso estadual das guardas municipais. Uma tentativa frustrada de assalto a uma relogiaria no centro de Linhares terminou em troca de tiros entre dois suspeitos e a polícia militar no começo da tarde desta sexta-feira. Um dos envolvidos, o menor de 15 anos, foi ferido por um tiro nas nádegas, mas passa bem. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Linhares. Até o final da tarde, o comparsa dele ainda não havia sido detido. O tiroteio assustou quem trabalha ou passava pelo local na hora do crime. O comerciante dono da loja em que houve a tentativa de roubo prestou depoimento à polícia civil também no final da tarde. Nada foi levado do estabelecimento. E a violência continua em Linhares. Uma tentativa de homicídio foi registrada no final da tarde desta sexta-feira nesta avenida no bairro Shell, Avenida São Mateus. Segundo testemunhas, dois motociclistas promoveram o tiroteio em plena rua. Um deles foi baleado e buscou refúgio num posto de combustíveis às margens da BR-101. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Rio Doce. A vítima foi identificada como Evandro Santos Pereira. Nossa reportagem esteve no local do tiroteio, mas ninguém quis gravar a entrevista. O homem baleado, segundo o hospital, passa bem. Toda sexta-feira é dia da coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Vamos conferir. A aprovação em concursos é o sonho de muitos alunos. E quem já passou por isso e realmente se prepara para as provas, sabe que o caminho é desafiador, porque só saber o conteúdo não basta. Minha experiência profissional com alunos que se preparam para concursos como vestibular mostrou que muitas vezes ele sabia muito e na hora da prova o que atrapalhava era a ansiedade desse momento de competição. O medo de não conseguir se lembrar do que estudou, a pressão do tempo cronometrado, a agilidade na hora de resgatar as informações armazenadas, ou seja, eram fatores ligados à emoção. E para quem acha que ginástica cerebral vai esquentar mais a cabeça, vale lembrar que treinar o cérebro ajuda a esfriar a cabeça, ao desenvolver habilidades emocionais essenciais, como controle de estresse e autoconfiança. Sabe para quê? Para não titubear diante de questões que à primeira vista são consideradas pelos estudantes como pegadinhas, mas, na verdade, nada mais são do que desafios que exigem um pensamento lateral desenvolvido, ou seja, exige que se pense fora da caixa. E para isso é necessário equilíbrio emocional, tranquilidade. A primeira dica é se cuidar com uma rotina de exercícios físicos regulares e que podem ser breves. Esquecer o consumo de açúcares em quantidade elevada, porque isso prejudica a concentração e o processamento das informações. E, por fim, incorporar um hábito de fazer pequenas paradas durante o estudo e mesmo na hora da prova, para respirar profunda e lentamente, trazendo o ar até o abdômen, para ganhar produtividade ao aliviar o estresse, oxigenando o cérebro. Estar preparado emocionalmente para passar em concurso também é uma questão de treino cerebral. Treine seu cérebro e vá mais longe. Obrigado, Maria Olímpia, pela sua participação e até a próxima semana. A gente confere agora como fica o tempo neste sábado em toda a região. Logo após o nosso intervalo, você vai ver que cresce o número de adeptos do CrossFit, uma nova modalidade esportiva aqui em Linhares. Nós já voltamos. E a gente continua a falar de violência. Uma farmácia foi assaltada no começo da noite desta quinta-feira no centro de Linhares. Armados, a gente pode ver nas imagens, os dois suspeitos, bem jovens, entram na farmácia e logo rendem os funcionários. Eles foram direto ao caixa da empresa que fica na Avenida João Felipe Calmon, no centro de Linhares. Note que as vítimas agem com bastante tranquilidade e os criminosos também não se intimidam com o movimento da avenida. É uma avenida bastante movimentada. Eles caminham de um lado para o outro no estabelecimento e fogem em seguida, levando 250 reais em dinheiro e dois aparelhos celulares. Até agora, ninguém foi preso. Lamentável, né? Uma violência realmente que precisa, é preciso dar um basta. Vamos saber agora como fechou a semana o mercado do café. Arábica Tipo 6 foi cotada a 451 reais a saca. Arábica 7 cotada a 338 reais. Conilô Tipo 7 fechou o dia valendo 348 reais a saca. Em Linhares, é cada vez maior o número de pessoas que, em busca da boa forma física, têm aderido ao crossfit. Além de força, esse tipo de atividade melhora o condicionamento físico. Com o verão batendo a porta, uma modalidade diferente de esporte que mistura ginástica, olímpica, atletismo e disciplina militar está fazendo a cabeça dos linharenses. É o crossfit. A gente sai do comum, que é treinar em academias convencionais, que a gente pode botar na balança. Vamos treinar só duas habilidades motoras, que é só resistência muscular e o cardiorrespiratório, que é ir na esteira de vez em quando. Aqui a gente treina todas as possibilidades, desde flexibilidade, equilíbrio, potência, agilidade. Então, aqui a gente prepara atletas para a vida diária. Sem a famosa rotina das academias convencionais e prometendo resultados em curto prazo, o esporte ganha cada vez mais adeptos no município. Eu entrei aqui, eu pesava 120 quilos e, assim, eu vi todo mundo conseguindo fazer coisas impressionantes. E eu pensei, não, eu acho que eu consigo fazer. E, além de pensar nisso, vi que era uma coisa boa para emagrecer também e resolvi fazer. Estou aqui até agora. Uma modalidade muito boa, onde a gente consegue exercer todas as valências físicas e ter um condicionamento excelente e movimento do corpo em geral todo. É, e por causa da boa aceitação do crossfit, neste sábado será realizado, em Linhares, o segundo evento da modalidade. 80 atletas daqui do município e de Vitória irão participar a partir das 5 horas da tarde. Esse evento vai contar até com participantes de Vitória, na verdade que vem ilustrar, não vem para participar, mas vem para ilustrar, que é a Evelyn Guidetti, que é a atual campeã brasileira. Então, há pouco tempo de crossfit no estado, nós temos menos de 2 anos, mas já temos campeã a nível nacional. Bom, e por falar nisso, em atividade física e esportiva, vamos ao destaque de hoje do nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&S Sports e mecânica do Trevo. Muito bem, o assunto agora é ciclismo. Linhares vai abrigar no próximo dia 25 de outubro, a partir das 9 da manhã, o primeiro circuito da Paz Speed e MTB, que é Mountain Bike, é ciclismo para valer. O percurso é aqui da sede de Linhares, centro da cidade, ali em frente à Map Fitness Academia, até o lindo balneário do Pontal do Ipiranga. A organização é do Nelson, que está aqui conosco, Nelson Assis. Ô Nelson, a expectativa de quantos ciclistas participam deste evento? Bom, a gente está esperando uma média de 200 a 250 ciclistas do estado todinho. Tá certo. Agora, o percurso dá algo em torno de 56 quilômetros, é isso? É, na realidade, daria um pouquinho mais, Altemar. Daria a média de 60 quilômetros o percurso, que finaliza lá no riozinho, próximo ao riozinho. Tudo isso com fiscalização, com segurança, com água e mais o quê? Na realidade, a polícia militar, amigos do setor público, vão estar ajudando a gente aí e acredito que vai ser um evento muito bonito, se Deus quiser. Então, é só se inscrever, né? Tem uma taxa de 50 reais, premiação aqui de 2.800 reais. Está aqui o cartaz deste evento de ciclismo aqui no município de Linhares. O Nelson vai estar conosco no Tabelinha Esportiva da próxima terça-feira, de meio-dia e meia, a uma da tarde. Vale a pena conferir este bate-papo. Obrigado, Nelson. Ok, obrigado. Um abraço. E como hoje é sexta-feira, é claro, tem muitas atrações culturais na região. A dupla João Vítor e Vinícius se apresenta no Open House. O clipe da dupla com a música Sosa Eu Vou Levando já recebeu milhares de visualizações nas redes sociais. A repórter Juliana Dias conversou com a dupla nesta sexta-feira. Eu estou com a dupla João Vítor e Vinícius, que irá se apresentar na festa Tsunami na Open House, hoje a partir das 23 horas. Agora vamos conversar um pouquinho com a dupla, né? Meninos, o que o público hoje pode esperar? Hoje pode esperar um show bastante para cima, com toda a música boa que está rolando agora no momento e nossas músicas inéditas também. Qual uma que não pode faltar jamais? Você poderia tocar um pouquinho? Vocês poderiam tocar? Vamos fazer uma nossa agora recente, a gente gravou um vídeo, agora vamos fazer assim. A nossa canção tocou e você chorou Você lembrou Da gente juntos E nesse momento eu sei que você vai lembrar Você vai procurar Um jeito de disfarçar isso tudo Que pena o tempo insiste em passar Mudando tudo de lugar e separou Você de mim E faça o que quiser fazer Eu sei que sempre vai gostar de mim Do mesmo jeito Amor Escute a nossa canção Tá tocando Antes agora e depois Vou te abandu Em sonhos eu te abonono A nossa história As vozes vão levando Eita, muito bacana Agora fala um pouquinho para a gente sobre a carreira de vocês Como que estão os projetos, as novidades Fala um pouquinho para a gente A gente já está há mais ou menos uns oito anos já de dupla Lançamos um CD recente e agora é esse mesmo clipe Que está com mais de 50 mil acessos já no YouTube A galera está vendo bastante E vamos lançar já até o final do ano outro clipe para a galera Essa música é novidade ainda Segredo da música Agora A gente sabe que o mundo sertanejo O mercado sertanejo Está em alta Mas também é muita concorrência Como que vocês fazem para poder Entrar nessa concorrência? A concorrência é grande mesmo Tem que estar sempre mudando Colocando bastante coisa diferente no seu show E estar sempre lançando coisa nova Para se destacar no mercado Todo final de semana tem bastante shows marcados Há oito anos é difícil a gente ficar no final de semana parado Sempre a galera procura bastante Fala um pouquinho mais sobre o clipe de vocês Então que está no YouTube Que parece que está bombando Esse clipe é da música A Sós vou levando É um clipe que foi gravado no estúdio Uma produção bem bacana Foi feito Agora o próximo clipe A gente vai fazer um negócio mais animado Com a galera Já está escolhendo a música Já é uma música bem bacana para a galera também E só lembrando que hoje na Open House Vai ser o lançamento do clipe também Vamos estar lançando para a galera Primeira mão lá no Open House hoje Convide então a galera A partir das 23 horas tem a tsunami da Open Hoje o bicho vai pegar lá Só lembrando que não tem hora Não tem hora para acabar não Pau quebra Sete horas da manhã Tipo, quando tiver gente o pau vai quebrar Várias promoções legais para a galera lá Vai ter lançamento do clipe Todo mundo pode ir lá que o bicho vai pegar Agora vamos fazer Vocês fazem mais uma palinha de alguma outra música Que é sucesso? Música Hoje eu quero ver Aqui no céu eu quero mais Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais Tudo que eu planejo Eu vou nascer e trabalhar Lergar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo eu me ensonda As luzes estão pescando O que pode tocar Amado o artista O que pode quebrar E trabalhar amanhã Hoje é só um barra Que é um foguete Há dois anos Estão pescando O que pode tocar O que tem ninguém Sentindo O que pode quebrar E trabalhar amanhã Hoje é só um barra Que é um foguete É bom ver uma dupla Linhares fazendo tanto sucesso, né? E na Igreja Batista Memorial No centro de Linhares Acontece mais uma apresentação Do Grupo M O grupo é composto por jovens De várias partes do Brasil E eles misturam Teatro e Música Para Evangelizar O jornalista Altemar Félix Acompanhou um dos ensaios Para a apresentação Desta noite Se o assunto aqui fosse esportes Eu diria que O esporte principal Destes jovens É pregar a palavra de Deus Por intermédio da música São jovens aqui Da Igreja Memorial De outras igrejas da cidade E igrejas evangélicas De todo o Brasil Já vem cedinho No alvorecer Seguiram a tumba Para perfumar Dois anjos de branco Encontraram ali Com vestes brilhantes Disseram então Não tenham receio Não tenham temor Avelha que buscou Já ressuscitou Aleluia Ele vive Aleluia Ele ressuscitou Aleluia Jesus o rei está vivo Amém Amém Meu nome é Glenda E eu venho de Rio Verde, Goiás Da Primeira Igreja Presbiteriana Thaís Sou da Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil Em Patos, Paraíba Meu nome é Cristian Sou da Igreja Batista Em Vila Sandra Curitiba, Paraná Eu sou a Diana Da Primeira Igreja Batista de Linhares Estes jovens ficam um ano Se aperfeiçoando na sede do Paraná A gente passa a nossa mensagem Que é para evangelizar Falar do amor de Deus E a gente está vendo Várias pessoas Que estão realmente Acho que se convertendo Dando suas vidas a Cristo Eles são exemplos para a gente De que a gente ainda tem muito para fazer E é muito bom recebê-los E tê-los aqui Então venha Já está começando Eu guardo o seu lugar E até fico em pé Para você se sentar Que os demidos do Senhor Chegarão à cidade E em seus portões Louvarão Cheio de gratidão Cheio de gratidão E gostos para sempre E dores pesares Se acabarão Bom, se você quiser curtir A apresentação do Grupo M Ainda dá tempo A Igreja Memorial Fica no centro de Linhares Esta edição do Sin Notícias Está terminando Você pode mandar A sua sugestão De reportagem Para o e-mail Que aparece no seu televisor Pauta Linhares Arroba Rede5.com Vídeos, reportagens E entrevistas Estão nas redes sociais No Youtube E também no facebook.com Barra TV Sim Linhares O nosso telefone é este 3373 2000 Obrigado pela sua audiência Até a próxima edição Sin Notícias Linhares se vê aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri